Danilo, boa noite Cassiano e a todos do canal Super Educado Danilo, boa noite. Ele continua analisando seus movimentos de rotação hoje. Achei que você foi com um apetite moderado em infracommerce, estou errado? Não, fui com um apetite que dava, assim, é que volta a reforçar. Todo investidor trabalha com restrição orçamentária, certo? O tempo todo você está lidando com o dinheiro que você tem disponível e o quanto você gostaria de alocar nas operações. Eu podia ir mais agressivo na infracommerce e aí não ia ter espaço ali para a Ambipar ou para a Edux. Edux era uma que tinha muita prioridade, porque é uma posição de tamanho consideravelmente menor do que todas as outras que estiveram envolvidas hoje. Então, eu queria muito aproveitar aquele momento. Nunca achei que o preço fosse derreter desse jeito. Queria muito aproveitar aquele momento para poder dobrar a posição, aumentar e ganhar alguma relevância com aquela operação no portfólio. Não acho que foi apetite moderado. Eu entendo o que você está falando. Eu teria espaço psicológico aqui? A vontade teria espaço para ir muito além? A questão é que eu não dependo só disso, certo? A questão ali, nesse caso, é especificamente restrição orçamentária. O caixa que foi liberado não é. Eu não estou disposto a reduzir tanto, assim, a operação, a posição em Ocean Pact. Era para dar um haircut, não é para avacalhar a operação de Ocean Pact. Tem muito para evoluir ainda. Não estou querendo detonar a operação. Estou querendo reduzir um pedaço porque começou a tomar um tamanho e dava para liberar, para pulverizar. Mas isso dito, eu não quero tirar demais de Ocean Pact. Acho que tem muito, muito para evoluir. A operação nem começou a dar lucro contábil ainda. Aí, na hora que der lucro, a galera vai ficar insana. Então, assim, tem muito para evoluir. E, ao mesmo tempo, gostaria de ter uma pulverização relevante, mas o maior possível. Então, não é que o apetite foi moderado. que faltava saliva, faltava dinheiro para ter um apetite maior para a InfraCommerce. Se eu fizesse InfraCommerce, eu pulverizaria menos. Mas, por mim, sim, por mim, teria dobrado a posição. Não tem problema. E outra, se InfraCommerce entrar nessa vibe de grupamento e a galera começar a falar, ah, grupamento vai afundar, não sei o quê, eu vou ter espaço para dar raquetada mais barata ainda. Mas não é questão de falta de apetite, é questão de falta de caixa. nesse momento todo alocado, você não viu, assim, foi velocidade 5 do CREO, certo? O dinheiro entrou na conta, o dinheiro saiu na conta. Eu acho que em 15 minutos eu tinha feito a operação toda. 15 minutos, se não fosse Grupo Caso Bahia demorar para sair do leilão, 3, 4 minutos eu teria feito tudo. Então, assim, foi velocidade 5 do CREO. Foi o dinheiro entrar na conta e sair da conta. Então, assim, não é uma questão de falta de apetite, é só uma questão de restrição cementária bem apertada nesse momento. O caixa que eu puxei, eu já puxei o caixa para poder fazer a dobrada de posição em Grupo Caso Bahia. O que sobrou é pulverizar e ponto. Basicamente é isso que dá para fazer nesse momento. E aí ele continua aguardando um possível agrupamento para pegar os melhores preços. Eu não faço isso porque eu não consigo prever, certo? Pode ser que o agrupamento afete o psicológico do mercado e a ação continue caindo, pode ser que nem tenha agrupamento e pode ser que o agrupamento venha e a galera perceba que o cenário não é nada, que a galera comece a voltar, volte a tomar Rivotril e perceba que o cenário não é o fim do mundo e a ação começa a subir. Eu não fico prevendo preço. Esse tipo de coisa eu não faço, tá? A mesma coisa hoje. Grupo Caso Bahia queria entrar de qualquer jeito, certo? Sabia que ia ter uma oportunidade pequena. Comecei a ver o leilão começar a subir de preço, eu não fico. E ela chegou a cair abaixo do preço que eu paguei no comecinho ali depois, certo? Ela chegou a cair a 6,18, alguma coisa assim, começou a querer fraquejar. Eu não fico nessa de não, vou fazer, não vou fazer. Eu queria entrar no leilão, porque eu não queria correr o risco do negócio simplesmente estourar. O meu movimento que eu queria fazer era dobrar a posição. Eu alterei a ordem 3 ou 4 vezes, certo? Eu botei 15%, 15,15 centavos acima do preço que estava, comecei a ver a força que ia subir, eu falei não, 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 não. Bota 6,50 e vamos ver. Se não bater a 6,50, a gente aumenta esse negócio. Mas assim, joguei 6,50, tipo assim, vamos ver. Está no leilão, não é possível abrir acima de 6,50. Quando bateu ele 6,20, eu falei sério que vai abrir acima de 6,50, vou ter que mudar a ordem de novo? Mas eu não fico nessa de prever preço. Eu queria fazer o movimento de alocação, aquilo lá que eu falei para o Nerds ali, se não me engano, é o Nerds que está aqui embaixo, porque eu falei para ele de preço, média, porque realmente assim, eu queria aquele capital alocado em Casos Bahia naquele nível. Se vai ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, esse não é o ponto. Então, eu não fico nessa vibe de vou esperar agrupamento para pegar preço melhor na InfraCommerce. A InfraCommerce está entregando exatamente o que eu gostaria que estivesse entregando. Se aquilo ali vai demorar um pouco mais e um pouco menos para o mercado perceber, não é uma preocupação. O que faltou não foi apetite, como eu disse, o que faltou foi, de fato, capacidade de alocar mais ali por restrição assumentária. E aí